Música 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vai pegar esse cara Vamos embora, vamos embora, você vai com ele assim né Música Vamos embora, vamos embora Vai nessa que tá bonita, vai pegar todo mundo Música Se inscreva. 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 Boa Claudão, boa Claudão, boa Claudão, boa Claudão, a arena tá vindo ali. Oh, no. Transcrição e Legendas Pedro Negri